Agora vamos voltar a conversar com o repórter Paulo César, ele tem mais informações sobre a BR-470, que desde hoje cedo já estava interditada por conta das fortes chuvas. Já tem alguma previsão de liberação da rodovia PC? Conta pra gente. Oi Maria Estéria, eu tenho duas notícias, uma é boa e a outra nem tanto. A boa notícia é que a obra já começou, a obra para recuperar esse trecho do quilômetro 75 da BR-470 aqui em Daial. Outra notícia que não é tão boa assim é que pode levar até uma semana para os trabalhos serem concluídos nisso se o tempo colaborar. Vamos mostrar aqui, vou sair da tela, olha o tamanho do BO, olha a cratera que se formou aqui na BR-470 em Daial durante essa madrugada. A BR-470, a pista não suportou a chuva forte, o DENIT informa que uma tubulação acabou se rompendo e aí o estrago está aí. Trânsito totalmente bloqueado nos dois sentidos. O DENIT informa como rota alternativa ao ponto de bloqueio aqui em Daial, indica por exemplo a SC-477 e a SC-110 via Timbó e Rodeio. Mas isso vale apenas essas duas rotas para veículos leves. Já para veículos pesados, a rota alternativa e única é a BR-282. Por aqui Maria Esther, os trabalhos começaram às 10 horas da manhã nesse trecho bloqueado da BR-470 em Daial. Voltamos ao estúdio. A gente fica na torcida para que o tempo colabore, apesar da previsão de chuva ainda para hoje, né PC? A gente fica na torcida que dê tempo de dar um jeito, pelo menos aqui na rodovia. Obrigada, viu, pelas informações.